pode trazer para vocês um vídeo não tão alegre né mano hoje eu vim tá comentando para vocês sobre o novo bug do free fire né de partida nem nada é um novo bug que tá acontecendo no free fire e todo mundo tá desesperado aí cara ninguém tá sabendo o que que tá acontecendo que esse problema aqui ó, você entra no Free Fire logo com uma conta aí ó, clica aqui ó, se liga ó você dá o ok aqui pra continuar, pode ir pra demora assim ó se liga ó fica carregando aí quando você menos espera dá erro de conexão de rede se não ficar a internet tá boa e é o seguinte eu fui tipo, eu fui sair do Free Fire porque eu achei que era um bug natural né que eu sempre tive bugs assim só eu saí e eu não consegui, eu entrei e não funcionou aí desliguei meu Wi-Fi e não funcionou então tropa esse Free Fire tá provavelmente em manutenção cara, ou é atualização ou é alguma coisa né, que eu não sei explicar o que é, eu vi um vídeo de um cara aí que falou que tem um hack de eliminação, que eu não sei se é da VipMod Pro né, eu não uso mais hack tá, eu parei de usar hack, eu não sei tomar banjo né, e é o seguinte pelo que ele disse, talvez a Garena vai tá deixando os servidores de manutenção é pra tá tirando esses hacks, eu não sei né mas não é aquele hack do barril como o cara diz né, porque esse hack foi embora há muito tempo eu não sei não, tropa, se esse negócio de barril vai ficar é, por fora há muito tempo eu acho que não esses hacks assim volta volta depois de muito tempo eu sei tropa, eu sei como é que funciona esse negócio então tropa, o servidor tá em manutenção não tá tendo jeito a gente não consegue jogar eu mesmo entrei hoje de manhã tava de boa eu saí tá, eu saí da partida aí depois eu fui entrar de novo quase agora e tava dando esse problema de erro de conexão galera e não adianta enviar report de erro de conexão não tá adiantando nada então provavelmente a Garena vai deixar o servidor em manutenção até que horas eu não sei a Garena não falou nada ninguém sabe se é atualização ou é envolvido com os hacks tá não também não sabe se é fim dos emuladores eu creio que não né até porque emulador joga não usa hack né então tropa é isso eu não tô tendo não é só eu ou vocês tão tendo acesso é todo mundo que tá jogando principalmente os hacks né os hacks é cheio de esses problemas loucos né então tropa vocês doem manutenção vamos ver o que vai acontecer aí vamos ver se a Garena vai falar alguma coisa a respeito disso então é isso que eu queria falar pra vocês avisando aí sobre esse bug que tá acontecendo de novo com a Garena cheio de bug né mais uma vez esses bug malucos dessa Garena viu mano mas então é isso qualquer notícia aí da Garena qualquer coisa se falar qual foi o motivo disso ou alguma notícia bem perfeita eu vou estar trazendo pra vocês aqui no canal beleza se possível ainda hoje então é nóis e fui e aí e aí